Aí bloco da série da rede social, um recado importante para você que diz que o 1311 aqui no centro de Codó é o ponto de táxi mais antigo aqui de Codó as pessoas estão ligando para cá e estão reclamando de alguma coisa, parece que o número já mudou como é que é, Vico? Contigo, contigo Esse é o mesmo, é a Oi, ela está trocando os aparelhos fixos com o celular Ah, entendi, a Oi está trocando os aparelhos fixos com o celular E o número vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo número Esse número que está tendo agora foi cancelado? Foi cancelado agora, mas vai voltar em breve Vai voltar em breve, né? Vamos esperar o aparelho chegar, quando voltar vamos divulgar certinho Esse que está agora, qual o número aí? Não, não, está 100 Está 100, né? Só cada uma pessoa aqui tem o seu número, né? É, cada carro com o seu número, né? Mas vai voltar Vai voltar um fixo aqui O prazo que deram até o dia 12 Até o dia 12 de? De maio De maio, né? Mais pessoas que podem vir para cá E chamar o telefone de cada um Tem os seus furigueses, né? E pode chegar aqui e chamar E 13 de? Não tem tempo Estamos aqui de domingo a domingo Vim a domingo, não para, né? Atender o cliente Muito bem Pode chegar aqui, quem não tiver o número Pode vir para cá Pode vir para cá Com qualquer velocidade Está certo E aqui, Podina São quantos aqui? São quantos? São quantos? São 16 16 mototaxistas 16 pais de família que estão aqui trabalhando Olha só 13 de? 11 aqui O telefone foi tirado, tá bom? Mas vai retornar com o mesmo número Mas em outra operadora Amaral Júnior, bloco da série, rede social Obrigado